Malthusianismo Beleza pessoal, tudo bom? Vocês por acaso já ouviram falar de Malthusianismo Bom, Malthusianismo é uma teoria formada pelo economista Thomas Malthus no final do século XVIII e ela diz o seguinte, fala que a população mundial cresce de uma forma muito maior do que a produção de alimentos e esse é um dos maiores males do mundo o curioso é o seguinte atualmente a gente pode ver em alguns sites associando aquecimento global com a necessidade de redução da população mundial além disso a gente vê também sites falando que o FMI e o Banco Mundial exigem a redução da população mundial por conta dessa teoria de Thomas Malthus por outro lado, uma coisa curiosa também se a gente procurar ver um pouco de história eu achei esse livro aqui o nome do livro é O Escândalo do Petróleo do Ferro foi escrito por Monteiro Lobato na década de 30 do século passado num dos capítulos do livro fala o seguinte que para elevar o preço dos alimentos dos produtos em geral artificialmente mas principalmente dos alimentos os empresários simplesmente jogavam fora toneladas de alimentos seja café, arroz, carne jogavam fora no lixo mesmo para artificialmente elevar o preço dos alimentos isso foi feito em todas as partes do mundo e foi feito aqui no Brasil também no governo Vargas foi no que foi chamado de convênio de Tabaté quer dizer, isso parece que prova que a teoria de Malthus era furada inclusive teve um teórico também da época de Thomas Malthus que disse que a única pessoa que está sobrando no mundo é justamente Thomas Malthus então fica aí o vídeo muito interessante para vocês analisarem espero que tenham gostado um abraço